A carta de um módulo, claro, é que afinal de tudo. Este ciclo de círculo já foi iniciado há vários anos e como é um sucesso que tem sido continuado, é uma das iniciativas mais giras, mais descontraídas que nós temos. Eu acho que não há nada como... Olhamos lá para baixo, nós somos sentados em cadeiras, com as mentas, com um copo de vinho, é um cenário incrível. Para além disso, este cenário do rei de ouro por trás, torna tudo muito mais agradável. O tema é o terroir. E os filmes foram um pouco escolhidos, a nossa procuradoria que esteve a preparar, o Tiago e o Paulo que estiveram a preparar a seleção de filmes, foi escolhido exatamente através de filmes que têm uma autenticidade, uma individualidade, porque isto também é o terroir, não é? O que proporciona aos vinhos a sua autenticidade. A seleção é bastante boa. Vamos ter dez filmes aqui na casa do Rio Verde, e depois outros dez filmes que vão ser passados também nas adegas participantes. Também vai haver filme na vinha, que não é na casa, mas é exatamente na vinha, que é também muitíssimo interessante, ainda mais interessante, porque se passa num cenário que é único. e aí Obrigado.